A Quality Imagem Radiológica tem convênio com o Cresce. Veja as condições. A empresa, que é especializada no segmento de odontologia, oferece aos corretores, funcionários e dependentes desconto de 15% sobre o preço dos serviços de referência à tabela particular. Mais informações você encontra em crescesp.gov.br barra corretor barra convênios na categoria Saúde na cidade de São Paulo e também no site qualityimagenradiológica.com.br O convênio não possui vínculo financeiro e comercial com o Conselho. Acesse o site do Cresce para verificar as condições e se o mesmo continua vigente.